Viu, se afasta, Otávio tenta dar uma pedalada, erra o chute, olha a sobra, Valber tá de frente, disparou, fraquinho, Robson dominou, limpou, vai marcar, bateu! GOOOOOOOL no Paraná! É dele, Ed Robson, aos 3 minutos do começo do segundo tempo! Um gol de alta categoria, de frieza do atacante na grande área! Faz festa o torcedor do Paraná, o Valber bateu fraco, o Robson dominou, limpou, tirou do Vilches e jogou no cantinho, sem chances para o Everton! Vilches afasta, Otávio tenta dar uma pedalada, erra o chute, olha a sobra, Valber tá de frente, disparou, fraquinho, Robson dominou, limpou, vai marcar, bateu! GOOOOOOOL no Paraná! É dele, Ed Robson, aos 3 minutos do começo do segundo tempo, um gol de alta categoria, de frieza do atacante na grande área! Faz festa o torcedor do Paraná, o Valber bateu fraco, o Robson dominou, limpou, tirou do Vilches e jogou no cantinho, sem chances para o Everton! Vilches afasta, Otávio tenta dar uma pedalada, erra o chute, olha a sobra, Valber tá de frente, disparou, fraquinho, Robson dominou, limpou, vai marcar, bateu! GOOOOOOOL no Paraná! É dele, Ed Robson, aos 3 minutos do começo do segundo tempo, um gol de alta categoria, de frieza do atacante na grande área! Faz festa o torcedor do Paraná, o Valber bateu fraco, o Robson dominou, limpou, tirou do Vilches e jogou no cantinho, 6 chances para o Everton! GOOOOOOOL!